Olá, tudo bem? Vamos falar um pouquinho de fisiologia? Fisiologia de quê? Fisiologia da excreção, excreção nitrogenada. Então vamos considerar o seguinte, excreção, excretar, significa jogar para fora, eliminar produtos que estão em excesso do nosso organismo ou que são tóxicos a ele. De modo geral, os excretas nitrogenados são derivados do metabolismo de duas substâncias, as proteínas e os ácidos nucleicos. Então vamos considerar que você ingeriu proteína. Então você comeu, por exemplo, um filé de carne, um filé de frango. Você ingeriu essa proteína, sob a ação das enzimas gástricas e intestinais, você vai digerir essa proteína em aminoácido. Esses aminoácidos vão ser absorvidos lá na região final do delgado, na região do hílio e se incorporam ao sangue. Esses aminoácidos serão transportados pelo nosso sistema cardiovascular a todas as nossas células, sendo ele a matéria-prima necessária para que, veja, a sua célula ao receber os aminoácidos, ela utiliza os aminoácidos para sintetizar por meio do retículo endoplasmático rugoso e pelos ribossomos novas proteínas. Entretanto, nem todos os aminoácidos serão utilizados e esses aminoácidos que não são utilizados sofrem um processo químico chamado de desaminação ou deaminação. O aminoácido é quebrado em um ácido e o grupamento químico amina, NH2. No próprio interior da célula, esta amina, NH2, reage com o íon H+, formando uma molécula de amônia, NH3. Esta amônia, ela vai sair da sua célula e ela vai se incorporar novamente ao seu sangue. No entanto, a amônia é um composto nitrogenado muito tóxico, extremamente solúvel em água, altamente reativo e nós não temos condição de eliminar a amônia devido ao seu alto grau de toxidez. Então, nós devemos converter esta amônia em um excreta nitrogenado de menor grau de toxidez, que no caso é a ureia. Essa amônia, uma vez, está dissolvida no nosso sangue. Ela, pela circulação, atinge o nosso fígado. Aonde no nosso fígado acontece um processo que é denominado ciclo da ornitina. Onde nesse ciclo da ornitina, veja o que acontece. Duas moléculas de amônia, de NH3, vão reagir com uma molécula de gás carbônico, formando uma molécula, veja, ó, NH, olha só, NH2 aqui, são as duas aminas, veja bem, aqui assim, ó, aí eu tenho aqui um carbono, dupla ligação e oxigênio. Ou seja, isso aqui vem a ser uma molécula de ureia. Fazendo um balanço da equação, tá, você também tem a formação aqui de água. Então, você produziu a ureia, que é um composto nitrogenado, tá, bem menos tóxico do que amônia. Só para você ter uma ideia, tá, você pode guardar do seu corpo, armazenar até 330 miligramas de ureia por litro de sangue. Já de amônia, ela não passa de 0,001 miligrama. Essa ureia, agora, ela vai voltar ao seu sangue e, uma vez o seu sangue, ela vai entrar nos nossos rins, tá, entrando nos nossos rins, nessa região periférica do rim, onde nós encontramos as unidades fisiológicas de excreção, no caso, a estrutura denominada néfron, tá, ele vai remover do sangue o que é bom, remover do seu sangue o que é ruim, numa solução chamada de filtrado glomerular e, ao longo da tubulação renal, as coisas boas na quantidade que você precisa são devolvidas ao sangue através dessa grande rede de capilares. Finalmente, o que não prestou, o que não serviu, vai ser eliminado através dessa estrutura, que é o duto coletor, que levará a urina para os ureteres e, consequentemente, para a bexiga urinária. Essa estrutura aqui ó, essa gotícula, é uma gotícula, no caso de urina, aonde, nessa composição química da urina, além de sais, creatinina, você vai encontrar também a ureia que você produziu no seu fígado. A Faculdade de Medicina de Júliaí, no ano de 2019, fez uma questão relacionada aos nossos mecanismos de excreção. Vamos a ela. Na urina humana, é possível encontrar ureia, creatinina, água, sais e íons, entre outras substâncias, eliminada pelos milhares de néfrons existentes no órgão urinário. Grande parte da amônia produzida pelo corpo humano é convertida em ureia, que é o principal resíduo nitrogenado excretado na urina. Qual é o órgão responsável pela produção de ureia? Gente, o órgão responsável pela produção de ureia, como nós vimos na explicação anterior, é o nosso fígado, onde essas duas moléculas reagem com uma molécula de gás carbônico, formando uma molécula de ureia e uma molécula de água. No ciclo, se ele pedir para você responder, que é o chamado ciclo da ornitina. Nessa mesma questão, o segundo item diz o seguinte, por que excretar amônia seria uma dificuldade adaptativa para o ser humano? Veja, como nós dissemos, a amônia é uma molécula pequena, altamente solúvel, extremamente tóxica. Então, para eliminar a amônia, nós teríamos que fazer com uma abundância de água. Nós teríamos que ter uma eliminação absurda de água e nós não temos essa capacidade. Então, ao eliminar ureia, nós conseguimos fazer uma economia de água. Essa é a principal função adaptativa, a economia de água pelo corpo humano. Os animais que eliminam amônia são basicamente animais essencialmente aquáticos, onde o ser humano não se encaixa. De repente, um aluno pode perguntar, tá? E um mamífero aquático, como, por exemplo, uma baleia, um boto, um golfinho? Da mesma forma, embora sejam animais aquáticos, eles continuam a eliminar a ureia. Aí, no item B dessa questão, ele diz o seguinte, pessoas saudáveis produzem cerca de 180 litros de filtrado glomerular no interior dos néfrons e somente 1,5 litros de urina é formada. Qual é a explicação para essa diferença de volume? A diferença é a seguinte, tá? Dessa região, que é o chamado glomerular renal, vai passar 180 litros em todos os milhares de néfrons formados. Só que, desses 180 litros, tá? Você vai ter formação de urina aqui, aproximadamente 1 litro, 1 litro e meio. Por quê? Porque, ao longo da tubulação renal, você vai fazer, por meio desses capilares, a reabsorção de água pela tubulação. Essa reabsorção de água é, principalmente, dada por um mecanismo de osmose. Nessa mesma questão, ele pergunta o segundo item. Cite um hormônio secretado pelas glândulas suprarrenais que controla a função renal. Sobre os rins de pessoas saudáveis, encontramos uma glândula posicionada aqui, por isso ela é chamada de suprarrenais, ou AD, AD está junto, ou ADrenal. A ADrenal, ela vai liberar na circulação um hormônio denominado de aldosterona. Esse hormônio aldosterona, ele atua junto à tubulação renal e aos capilares do ramo ascendente da alça, no intuito de fazer uma reabsorção de sódio, que está presente no filtrado glomerular e deve, em uma certa quantidade, retornar ao nosso sangue. Legenda Adriana Zanotto